Ô, produção, dá tempo de eu falar uma última do casamento do Naldo ou não dá? Tá, dá um minutinho só, Thiago. Um minuto. Enquanto os famosos, eles comiam, bebiam e se divertiam, o filho do Naldo, o Pablo Jorge, de 16 anos, ele não foi convidado pra cerimônia do papai famoso. Aí ele decidiu desabafar no Twitter. Ele falou desse jeito. Boa noite a todos. É, vagabundo. Eu quero ver ser teu amigo lá no centro da cidade vendendo paçoca. Eu quero ver ser teu amigo e andar de carro nem tão luxuoso. O Pablo disse que tá indignado e disse que agora é inimigo mortal do pai. Nossa. Ele falou, hoje eu quero que o mundo se... Mas também, gente. Gente, o programa tá acabando e eu quero agradecer a presença de Nigel Goodman. Obrigado, obrigado. Olha só, amanhã a gente vai ter como morrida convidado o Fábio Lins, tá? Até amanhã, fiquem com o João Kleber. Beijo, 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 beijo. Já me entendi.